David Sander Nadie, sou um ferinha mais apaixonado do que nunca Juro que é a última vez que faz isso Será que cê não cansa de me dar perdido? Quantas vezes já perdoei? Seu celular é pior que cebola Peguei e chorei se não me amava Falava que não dava Eu iludido por um erro que só me enganava Mas de traição em traição de o amor acaba Eu vou amar de novo, apostar de novo Só dessa vez vou engolir meu choro Cê tá pisando só porque eu te amo Meu coração não é brinquedo pra sentar brincando E se a gente procurar entender Por qual razão gostar de alguém assim Que não vale nada Que não se importa É que geralmente o beijo é foda Na de som ferinha É que geralmente quem não vale nada tem um beijo foda Assim não me amava Falava que não dava Eu iludido por um erro que só me enganava Mas de traição em traição de o amor acaba Eu vou amar de novo, apostar de novo Só dessa vez vou engolir meu choro Cê tá pisando só porque eu te amo Meu coração não é brinquedo pra sentar brincando E se a gente procurar entender Por qual razão gostar de alguém assim Que não vale nada Que não vale nada Que não se importa É que geralmente o beijo é foda Eu vou amar de novo, apostar de novo Só dessa vez vou engolir meu choro Cê tá pisando só porque eu te amo Meu coração não é brinquedo pra sentar brincando E se a gente procurar entender Por qual razão gostar de alguém assim Que não vale nada Que não se importa É que geralmente o beijo é foda